O SENSE é o local onde adolescentes privados de liberdade cumprem medidas sócio-educativas. A unidade é mantida pela Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania, sob a gestão do sistema sócio-educativo. Não podemos identificar os adolescentes. Nessa reportagem, vamos chamar os entrevistados de Lorenzo e Samuel, nomes fictícios. Lorenzo explica como é o dia a dia na unidade. Tem muita atividade, tem escolaridade. De manhã cedo, vem os educadores acordando a gente, sete e meia, passando o café. Aí tem outras atividades também, lúdicas. Na sexta-feira, a gente tem entidade de cartas, a gente faz cartas. No sábado e domingo tem solário, que é o pátio onde a gente toma sol. E tem videogame também. São diversas oficinas. Samuel conta de sua preferência. A minha é de artes. Aprendo bastante artesanato, quadro, tipo de coisa assim. Saída de externo agora, bastante externo. Jogo de bola, essas coisas. O que eu mais gosto é artes mesmo, mas saída assim também está me ajudando bastante. Dá uma segurança a mais, puxa mais tranquilo, esse tempo que a gente fica lá, né. Vou dizer que é fácil, né, mas saída de externo ajuda bastante o adolescente. Privados de liberdade, com muito aprendizado. Tem bastante aprendizado. Aprende várias coisas, tipo, dá valor mais para os estudos, né. Quando eu estava na rua, não estava dando muito. Já entrei lá no Censo, comecei a dar mais valor no que eu fazia, né. Foi isso. Ajuda, é um aprendizado muito bom. Eu, pelo menos, tive um aprendizado muito bom. Do tempo que eu cheguei lá, eu mesmo sou outra pessoa hoje em dia. Ajuda muito o Censo. Faz repensar no que você fez a não fazer depois. Faz repensar a não fazer. É, foi muito bom. Neste mês de julho, foram programadas algumas visitas técnicas no município de Pato Branco. Os adolescentes aptos à prática de atividades externas puderam visitar os poderes executivo, legislativo e também o poder judiciário. Oito adolescentes do Censo de Pato Branco estão aptos para esse tipo de atividade. Então, para que eles possam estar aptos para essas atividades, existem alguns critérios que é avaliado pela equipe multidisciplinar. Entre eles, o tempo que ele está na unidade após a sua sentença e também o processo dele, que tem que estar numa constância, numa ascensão, com um bom comportamento no caso. O diretor do Censo explica o porquê dessas visitas técnicas. A equipe num todo entendeu a importância de fazer esse projeto de civismo e cidadania. Mostrar para esses adolescentes os direitos fundamentais e como poder acessá-los. Então, assim, por muitas vezes a população em geral não tem a possibilidade de ir a uma prefeitura, conhecer o prefeito, reivindicar seus direitos, bem como na Câmara Municipal, que é o legislativo, e também no judiciário. Então, assim, nós desejamos nesse momento da elaboração do projeto, poder mostrar para esses adolescentes os direitos que eles têm e a forma de poder acessar esses direitos. O grupo visitou nesta semana o Poder Judiciário. Foi recepcionado pela juíza da Vária da Família, Infância e Juventude. Isso são pílulas de cidadania. Esses meninos, eles estão aprendendo que eles têm deveres com a sociedade. Eles violaram esses deveres, por isso eles estão em privação de liberdade hoje, cumprindo uma medida sócio-educativa. Mas eles não têm só deveres, eles também têm direitos. Então, essa vinda deles aqui, a ida deles até o executivo, até o legislativo, serve para mostrar essa dicotomia, né? Que para cada direito que a gente tem, tem um dever correspondente. Depois de explicar sobre como funciona e as divisões do fórum, os adolescentes tiveram um momento para conversar mais de perto com a juíza, tirar dúvidas e curiosidades. Costumo dizer que a sócio-educação, muitas vezes, ela se desenvolve alheia àquele que é o ator mais importante da sócio-educação, que é o sócio-educando, que é o menino que está passando pela medida sócio-educativa. Então, essa visão que a vara da infância e juventude, o SENSE, vem tentando trazer para a sócio-educação, é de trazer esse sócio-educando como ator da sua própria vida, como protagonista da sua história. Então, é ele que vai ser ouvido, ele vai ouvir o que os outros têm a dizer, ele vai respeitar a opinião dos outros, mas vai ter a opinião dele respeitada. Para os adolescentes, um momento único e importante neste processo de internamento. Está uma joia, imagina. No começo ele foi ruim, não saía, com a saída externa até, mas a gente puxa mais tranquilo, segue e sai mais, não é distraída, vê a rua, coisa que a gente não vê muito adrento. Mas é tranquilo, gostei bastante das externas. Para mim é um conhecimento que eu estou ganhando, como poder também ir para a prefeitura, nós podemos ir para a prefeitura. É um conhecimento que eu ganhei também na Câmara dos Vereadores, poder falar com a vereadora Cris, foi um conhecimento que a gente ganhou. E aqui no Fá. Aqui também, vou poder falar com a juíza, para qualquer um, foi um momento muito bom. A avaliação das visitas até agora é positiva, propósito cumprido. Assim, por fala dos adolescentes, eles chegam assim meio que maravilhados e dizendo, nossa, eu conheci a prefeitura, quando que eu achava que iria conhecer? Ah, eu falei com o prefeito, eu falei com a vereadora, o vereador. E hoje, assim, depois nós vamos pegar um feedback deles, mas assim, todos os locais que eles foram e frequentaram foram muito bem recepcionados, tiveram uma ótima explanação de como se funciona o poder em questão. Então, assim, creio que foi um aprendizado que eles vão levar para a vida. Então, o objetivo cumprido. Com certeza.